Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série Evolução Humana aqui no canal Arqueologia e Pré-História produzido em colaboração com o Laboratório de Estudos Evolutivos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo Você sabia que cientistas como arqueólogos, geólogos, paleontólogos trabalham com um sistema cronológico diferente daquele que a gente está habituado de antes de Cristo, depois de Cristo? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, no período Jurássico, quando viveu aquele monte de dinossauros É verdade Mas você talvez não tenha ouvido falar tanto no Mioceno ou no Pleistoceno que foi o período em que os primatas que deram origem à nossa linhagem hominínea surgiram Eu sou o Juca, sou arqueólogo, sou do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos e estou aqui para convidar vocês a entender mais sobre como funciona a escala do tempo geológica Hoje a gente vai falar como a geologia definiu vários períodos na história do planeta Terra e como é que esses períodos foram definidos Por causa das rochas mais antigas já registradas no planeta Terra Sabemos que o nosso planeta tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos Portanto, a escala do tempo geológico começa ali, a 4,6 bilhões de anos e vai até hoje, até os dias atuais No entanto, o planeta passou por muitas mudanças ao longo desses bilhões de anos Essas mudanças afetaram tanto a forma dos continentes, a posição deles no planeta e até mudanças no relevo O que inclui o surgimento e desaparecimento de rios e montanhas e até mudanças ambientais que levaram ao aparecimento e desaparecimento de espécies Muitas dessas mudanças ficam registradas nas rochas, nos fósseis que dizem para a gente quando essas mudanças ocorreram E nos dizem também por quanto tempo o planeta ou uma parte do planeta se manteve estável antes de alguma grande mudança ocorrer É com base nessas mudanças que os geólogos identificam éons, eras, períodos e épocas Ou seja, cada divisão segue uma série de eventos que causaram alguma mudança no planeta Alguns exemplos são grandes formações rochosas, fósseis de seres vivos extinções que aconteceram no planeta, entre outros Todas essas divisões, quando definidas, formam aquilo que a gente chama de escala do tempo geológico Quando a gente fala em bilhões de anos, é meio difícil para a gente entender porque é uma escala de tempo muito grande Então para entender melhor quando que aconteceu cada um dos eventos que eu vou citar aqui nesse vídeo A gente vai tentar entender também como que seria isso se a gente comprimisse toda a história do planeta Terra em um ano Fazendo essa comparação, então é como se a Terra tivesse surgido no dia 1º de janeiro E hoje, nesse instante, a gente estaria comemorando o nosso Réveillon A escala cronológica utilizada pelos cientistas é dividida em éons Cada éon é subdividido em eras Cada era subdividida em períodos E cada período dividido em épocas Por exemplo, o período em que compreende a formação do planeta Terra até o surgimento dos primeiros seres vivos é um éon chamado adeno E o período em que a vida surge na Terra é há cerca de 3.8 bilhões de anos Comparando com o nosso calendário que comprimiu tudo em um ano A vida surgiria na Terra lá pelo dia 2 de março As primeiras formas de vida, então, surgem entre os próximos dois éons que são o arqueano e o proterozoico Em seguida, vem um éon conhecido como fanerozoico que começa cerca de 541 milhões de anos atrás e dura até hoje Pensando quando surgem os primeiros peixes Se a gente comparar com o nosso calendário comprimido em um ano Os primeiros peixes vão surgir lá para a segunda metade de novembro O fanerozoico é dividido em três eras O paleozoico, o mesozoico e o cenozoico Essas três eras são caracterizadas pela grande diversidade de formas de vidas que existiram aqui no planeta Terra As divisões entre essas eras foram realizadas com base na identificação que paleontólogos e geólogos fizeram das grandes extinções que aconteceram no planeta Por exemplo, no final do paleozoico aconteceu uma extinção gigantesca que acabou com cerca de 95% das formas de vida do planeta Terra Todo mundo morreu! Incluindo a extinção, por exemplo, de alguns fósseis bem famosos como os trilobitas Essa grande extinção ficou conhecida como extinção permotriássica e ela ocorreu há cerca de 250 milhões de anos atrás No nosso calendário, essa extinção teria ocorrido lá por volta do dia 11 de dezembro Já estamos chegando no final do ano A causa dessa extinção até hoje não está muito clara Mas o mais provável, de acordo com os cientistas pelos seus estudos é que uma série de vários eventos juntos aconteceram para ter causado isso como quedas de meteoros, grandes erupções vulcânicas e uma série de mudanças ambientais incluindo aí aumento e diminuição do nível do mar São vários fatores que podem ter causado essa grande extinção A era seguinte é a Mesozoica que é dividida em três períodos Esses três períodos são o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo Se você por acaso começou a pensar em dinossauro quando eu falei esses nomes não é por acaso, é durante a era Mesozoica durante esses três períodos que os dinossauros viveram No final do período Triássico também aconteceu mais uma extinção em massa só que em proporções menores do que a anterior Apesar dos dinossauros já estarem existindo foi só com essa extinção no final do Triássico que permitiu que os dinossauros finalmente dominassem o planeta entre o período Jurássico e o Cretáceo Mas como muitos de vocês já devem estar sabendo os dinossauros também foram extintos E essa extinção em massa aconteceu lá no finalzinho do Cretáceo quando um meteoro gigantesco atingiu o planeta Terra ali naquela região da península de Yucatán no México Isso aconteceu há 65 milhões de anos atrás Comparando com aquele nosso calendário comprimido de um ano Hoje já é dia 26 de dezembro quando os dinossauros foram extintos O Natal foi ontem A explosão causada pela queda desse meteoro é comparada a dezenas de bombas atômicas concentradas em um mesmo lugar Essa extinção em massa ficou conhecida como Cretáceo Paleógeno e acabou com cerca de 75% da vida na Terra Apesar das grandes alterações que a queda desse meteoro causou no planeta Terra como mudanças ambientais e até extinção de várias espécies Alguns dinossauros ainda sobreviveram e deram origem, ao longo do tempo, às aves que conhecemos atualmente E foi só graças a essa grande extinção que os mamíferos finalmente tiveram a oportunidade de dominar o planeta Ou seja, que se não fosse a extinção dos dinossauros provavelmente a gente nunca teria surgido Essa extinção marca a divisão entre a Era Mesozoica que foi a dos dinossauros e deu origem à Era Cenozoica que começou há 65 milhões de anos e dura até hoje Nesse sentido, se a gente comparar com o nosso calendário comprimido anual toda a Era Cenozoica está ali comprimida entre o pós-natal e o Réveillon A Era Cenozoica é dividida em três períodos O Paleógeno, o Neógeno e o Quaternário Mas os arqueólogos, na verdade, só focam suas pesquisas no período Neógeno e no Quaternário Principalmente no período Quaternário Pois é ali no período Quaternário que acontece toda a história da humanidade O Neógeno é dividido em apenas duas épocas O Mioceno e o Plioceno O Mioceno começa há 23 milhões de anos atrás e acaba em 5 milhões de anos atrás E é lá só no finalzinho do Mioceno que estão os mais antigos registros de hominíneos Ou seja, é muito provável que seja ele também no final do Mioceno que a nossa linhagem dos hominíneos se dividiu daquela, dos chimpanzés e dos bonobos Considerando aquele nosso calendário comprimido em um ano A gente já está no dia 31 de dezembro e já passamos a hora do almoço No final do Mioceno O planeta Terra já está, na verdade, muito parecido com aquele que nós temos hoje Com a forma dos continentes, relevo, ambiente Talvez uma grande diferença seja que nessa época ainda existia aquilo que a gente chama de megafauna Os mamíferos gigantes que habitaram o planeta Terra O Plioceno, que vem logo após o Mioceno Ele está comprimido em um período de tempo Desde 5,3 milhões de anos atrás até 2,6 milhões de anos atrás Que é justamente o período onde viveram alguns dos nossos ancestrais hominíneos como aqueles do gênero Ardiptecos e Australopithecus E a 2,6 milhões de anos começa o período Quaternário E aí já são 7 horas da noite do dia 31 de dezembro no nosso calendário anual A gente está se preparando para o Réveillon O período Quaternário é muito bem marcado por uma série de eras glaciais Ou seja, isso quer dizer que por muitas vezes o planeta ficou muito frio Foram eras do gelo E muitas vezes essas eras do gelo demoravam mais de 100 mil anos para acabar E não é apenas o Quaternário que começa a 2,6 milhões de anos É ali, a 2,6 milhões de anos, que temos pela primeira vez o registro de conhecimento sendo transmitido de forma sistemática entre primatas de uma mesma espécie Aqui a gente está falando das evidências mais antigas de artefatos Artefatos de pedra lascada que eram produzidas em grande quantidade a partir daquele período E ali a gente está falando do Homo Habilis O Homo Sapiens, ele só vai surgir há cerca de 200 mil anos atrás No nosso calendário comprimido faltam só 20 minutos para meia-noite Todas aquelas eras glaciais que a gente estava falando aconteceram em um período específico do Quaternário O Pleistoceno Com o final da última era glacial começou o segundo período O Holoceno, que nós vivemos atualmente Que começou há cerca de 12 mil anos atrás Foi durante o Pleistoceno que ocorreu quase toda a história evolutiva humana antes do Homo Sapiens Incluindo aí o domínio do Homo Sapiens sobre todas as outras espécies hominíneas Com o final do Pleistoceno também vem uma extinção em proporções bem menores Aquelas que a gente já citou Que foi a extinção da megafauna Sobrando aí apenas alguns poucos mumíferos de grande porte Como ursos, girafas, elefantes E até aqueles grandes felinos como leões E até as onças aqui no Brasil, por exemplo Diferente do Pleistoceno, onde houve uma grande mudança ambiental Entre períodos de glaciação e interglaciação Que eram os períodos mais tropicais Por assim dizer, quando o planeta estava mais quente O Holoceno tem sido marcado por uma razoável estabilidade climática E também ali, há 12 mil anos atrás Entre a transição entre o Pleistoceno e o Holoceno Já faltando um minutinho pra meia-noite no nosso calendário anual Que finalmente começa a surgir a agricultura As primeiras indústrias, além da indústria de pedra lascada Como a indústria cerâmica, a indústria de pedra polida Nesse período, na verdade, já tinha gente aqui no continente americano Mas foi só ali No final da última era glacial Apesar de já ter gente aqui no continente americano Que finalmente começou a chegar mais gente E tornar uma ocupação muito mais densa no continente americano E é lá pra metade do Holoceno que começam a surgir as primeiras sociedades complexas A escrita em algumas partes do mundo E é a partir daí que dá início àquele período Que também é estudado não apenas pelos arqueólogos Mas também pelos historiadores E como vocês já devem ter visto nos vídeos anteriores Quem estuda todo esse período Independente se é um período que também é estudado pela história Também é estudado pelos arqueólogos Só que a gente estuda os materiais Outras formas de vida que não sejam relacionadas aos humanos ou hominíneos São estudados pelos paleontólogos Com alguma frequência Dependendo das descobertas realizadas pelos cientistas Essa escala do tempo geológica Ela é modificada Mesmo que apenas levemente Isso que a gente chama de escala do tempo geológico Na verdade, em termos mais acurados cientificamente É o gráfico cronostratigráfico internacional Que é atualizado pelo menos uma vez por ano Sempre pela Comissão Internacional de Cronoestratigrafia Inclusive já existe até uma discussão Isso já vem de alguns anos De mudanças mais drásticas nesse gráfico Que defende que, na verdade, o Holoceno já acabou A gente já estaria numa terceira época do Quaternário Chamado Antropoceno A justificativa para isso É que nós, humanos, já causamos tantas mudanças no planeta Que isso já justificaria a mudança de um novo período geológico Nos próximos vídeos a gente vai falar muito mais Sobre Mioceno, Plioceno e Quaternário Porque são durante esses períodos Que se passa toda a história da humanidade Então é bom para todo mundo que está assistindo Lembrar o que é o Mioceno, Plioceno e Quaternário Para saber de que período a gente está falando Quando a gente menciona essas palavras Esse foi mais um vídeo aqui do canal Arqueologia para História Da série Evolução Humana Produzido pelo canal Arqueologia para História Em parceria com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos E mais uma vez, se você ficou com alguma dúvida Você pode deixá-la aqui nos comentários aqui embaixo Que mais para frente a gente vai fazer só um vídeo Respondendo as perguntas de todos vocês Desde lá do primeiro vídeo E não vai perder o próximo vídeo Porque a gente vai falar como é que se forma Todo esse registro arqueológico O registro fossilífero Como se formam os fósseis E todos os processos que esses fósseis precisam passar Para se tornarem, bom, fósseis E indo um pouquinho além também Como que esses fósseis chegaram até nós Como que eles sobreviveram ao longo do tempo E aí